Boa tarde, nós temos a alegria de termos nesta celebração a presença do Padre Constantino que é, como todos nós já sabemos, portanto não é necessário fazer uma apresentação especial mas a alegria que eu sinto e que as missionárias também sentem, os colaboradores é que ele é de facto as primícias da dimensão sacudotal que o Instituto das Missionárias do Amor Misericordioso do Coração de Jesus deseja nos seus fundamentos ter. Portanto, é a primícia e significa que o futuro deste Instituto começa a escrever-se de uma forma nova pelos sacerdotes que o Padre Constantino tem primeiro. Primeiro, nós podemos dizer que temos a alegria de ter aqui, no meio de nós, fundador desta vertente sacudotal e por isso é para nós uma ocasião de dar-nos graças a Deus, ao Coração de Jesus, de lhe ouvarmos por aquilo que ele já fez na história do Instituto, desta jovem fundação e que com esta celebração, com a vida do Padre Constantino se afigura de futuro cheio de graça e de bênção. Por isso, bem-vindo, Sr. Padre Constantino, e que esta seja a grande celebração do início de tantas outras celebrações aqui ou no lugar em que a Divina Providência o colocaram. Bem-anjo. Com esta alegria que nós nos colocamos na presença do Senhor, nesse sentido de louvor e de gratidão pelo dom do sacerdácio, sacerdote é aquele que vai nos tornar presente o mistério de Deus na história dos homens e, de modo muito específico para nós, como missionários do amor e misericordioso do Coração de Jesus, vamos levando e traduzindo este mistério do amor de Deus no meio dos homens. Por isso, reconhecemos os nossos pecados para dignamente podermos celebrar esta Eucaristia. Revalendíssimos Senhores Padres, Estimadas Missionárias do Amor e Misericordioso do Coração de Jesus, Caros colaboradores, amigos e benfeitores, Estamos a viver um momento histórico na sucessão dos missionários e das missionárias do Amor e Misericordioso do Coração de Jesus. Uma nova etapa, um novo caminho se abre em que as missionárias passam a integrar uma linha sacerdotal. Assim, o dizia o Padre Jacinto Farias, meu exímio diretor espiritual, num vídeo por ele publicado a propósito da minha ordenação sacerdotal. É um sonho realizado, o sonho do nosso fundador, Padre Júlio Gritti. Vivemos um momento histórico, sim, mas uma história onde Deus é o único e o grande protagonista. O Padre Júlio Gritti viveu uma entrega à sua obra, confiante de que foi iluminado pelo Espírito de Deus, para esta empreitada, permaneceu dia e noite, com saúde e na falta dela, fiel a Deus mediante a oração constante e morreu dentro da sua obra. E eu me pergunto, como se pode entender que morra ou desapareça uma obra de alguém que viveu, confiou e se entregou a Deus deste modo? Como se pode entender isto? Onde estaria a veracidade e a concretude da afirmação do salmista? Agradam a Deus os que nele depositam a sua confiança? Senhores Padres, estimadas missionárias, caros colaboradores, amigos e benfeitores, não tenho receio em arriscar na afirmação de que o presente momento histórico é a resposta de Deus à confiança e fidelidade do nosso fundador, Padre Júlio Gritti, porque Deus não desilude àqueles que nele confiarem. Confiar e acreditar em Deus foi a marca que caracterizou o Padre Júlio Gritti, o nosso fundador. nas imagens da liturgia da Palavra de Deus hoje, principalmente na primeira leitura e no Evangelho, onde os cegos recobram a vista, os mudos a fala, os surdos a audição, isto posto em sintonia com as dificuldades e incertezas que envolveram a minha caminhada vocacional, só o olhar crente pode reconhecer que esta primeira missa é fruto da omnipotência, da ação e da intervenção de Deus. Obrigado, Senhores Padres, estimadas missionárias com o amor misericordioso do coração de Jesus, caros colaboradores, amigos e benfeitores, pela vossa presença e ajuda de sempre. Acreditai com a força intercessora do nosso fundador Padre Júlio Gritti, Ele que no leito da morte oferecia os seus sofrimentos pela minha vocação, que Deus e nós e eu tenho a certeza disso e a consciência e a convicção disso, Deus continuará a rasgar ondas impetuosas e abrir novos horizontes para a consolidação do projeto dos missionários do amor misericordioso do coração de Jesus ora a nascer em Angola. a todos vós colaboradores benfeitores e amigos e sobretudo aqueles que já se encontram na paz do Senhor que efetivamente Deus os possa consolar e dar esta vida eterna, este prémio último da nossa caminhada terrestre por aquilo que fizeram por esta obra. Padre Júlio Gritti fundador dos missionários do amor misericordioso do coração de Jesus interceda por nós e por vós. Obrigado. As missionárias gostavam de apresentar neste momento alguns dons ao Senhor Padre Constantino que hão de ser muito úteis para o seu ministério e para a celebração dos mistérios. Por isso eu pedi às missionárias que tenham os dons venha, venha, venha. O irmão do Senhor Padre Carlos traz um precioso cálice que oferece ao Senhor Padre as gerações egoísticas lá em Missão em Moçambique em Angola. As missionárias trazem aqui uma belíssima casula para a celebração dos mistérios e uma grande surpresa também agora é preciso que agradecia que abrisse essa é para abrir agora abrir a oferta quer que eu leia? Acolha e venha cá então tem aqui um pergaminho difícil de desenrolar isto é como os pergaminhos antigos pois vai ser difícil colocar do mesmo modo mas enfim então diz assim sua santidade ao Papa Francisco concede de coração e desejada a benção apostólica ao Padre Constantino Bulali Zinga por ocasião da sua ordenação sacerdotal invoca por intenção de Maria Santíssima a abundância das graças divinas Catedral de Luanda Angola 21 de novembro de 2020 se não houvera a pandemia eu teria lido esta mensagem na Catedral de Luanda no dia 21 de novembro de 2020 mas dá na mesma a benção chegou lá na altura mas aqui é repetida nas suas premissas sacerdotais bem haja Padre Constantino pronto e agora recebe Vais Senhor Vais Senhor Sais verdadeiramente Santo Sais a fonte de toda a santidade Reunidos na Vossa presença em comunhão com toda a igreja ao celebrar-nos no primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos matos humildemente vos suplicamos santificai estes dons derramando sobre eles o vaso Espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o capão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo Tomei todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por Vás é o meu o sal De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e de hernaliança, que será derramado por vós todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Bendito, bendito sejas Cristo, meu Senhor, pela Eucaristia. Ai, bendito, bendito sejas Cristo, meu Senhor, pela Eucaristia. Então, queria dizer umas palavrinhas em nome das missionárias do amor misericordioso de coração de Jesus. E para não me perder, vou ler, que é mais fácil. Então, neste dia, queremos louvar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queremos louvar a Nossa Mãe Santíssima e o Glorioso São José, por estarmos aqui reunidos num momento tão especial para nós, e penso que para vós também, pelas maravilhas que Deus realiza em favor do seu povo. Queremos agradecer pelo dom do sacerdócio, que é realmente um dom da Santíssima Trindade em favor do seu povo. Pois, é pelo sacerdote que a graça de Deus chega até nós de uma forma extraordinária, independentemente das virtudes ou dos defeitos do próprio sacerdote. É por ele que podemos receber a plenitude da misericórdia de Deus. Por ele, temos a graça de receber Jesus na Eucaristia. É pelo sacerdote que temos a certeza de ser perdoados dos nossos pecados, no sacramento da reconciliação e de receber a abundância da misericórdia do Senhor. Então, acho que hoje é um dia para nós meditarmos realmente neste dom tão maravilhoso que é o dom do sacerdócio. E como dizia, independentemente daquilo que é o sacerdote, mas Deus quer servir-se desse instrumento para nos fazer chegar a nós em plenitude a sua graça e a sua misericórdia. Hoje, agradecemos particularmente a Deus por este novo sacerdote, o Padre Constantino, que ao manifestar o desejo de ser sacerdote, pronto, ele começou um caminho no seminário, saiu, esteve a estudar, a trabalhar, mas quando chegou ao fim para começar o seu trabalho profissional, etc., sentiu este desejo, sentiu que o Senhor o chamava. Então, manifestou esse desejo alguém, dizendo que queria voltar para o seminário. Pronto, e esse alguém até está aqui, que é aqui o diácono, o Senhor diácono João Castelo. E ao manifestar esse desejo, o Senhor diácono, conhecendo o Padre Júlio, conhecendo as missionárias do amor misericordioso do coração de Jesus, trouxe-o até ao Senhor Padre Júlio. Aqui, o Padre Constantino foi fazendo a sua caminhada. Já em 2013, conheceu o Padre Júlio, foi fazendo o seu percurso, acabou a licenciatura, não sei se é licenciatura ou mestrada, em teologia, fez um caminho de aprofundamento da própria espiritualidade e missão deste carisma, fez os seus votos e foi ordenado o ano passado, em Luanda, pronto, sendo de Angola, foi ordenado o ano passado, mas como missionário do amor misericordioso do coração de Jesus, como sacerdote do amor misericordioso do coração de Jesus. Eu já estou a deixar aqui a leitura. Pronto, o que eu queria dizer é que o Padre Constantino está em Angola com uma grande vontade de trabalhar para que esta obra se desenvolva, está a trabalhar para tentar arranjar um espaço para acolher jovens, rapazes, e depois futuramente, talvez raparigas, colaboradoras, etc., colaboradores, mas neste momento está a fazer sobretudo um trabalho com jovens que desejam ser sacerdotes. Antes de vir, teve 15 dias com eles reunidos e há um grupo de 12 rapazes que desejam seguir para o seminário e, se Deus quiser, agora em setembro, em setembro já estamos, pronto, mas no final do mês, começarão o seu percurso também no seminário. 2 vão começar o próprio deutico, que equivaleria aqui ao desse, portanto, ao secundário, e 5 vão começar a filosofia e depois mais 5 vão fazer a teologia. Pronto, destes todos, não sabemos quem chega ao fim, mas pronto, mas vamos rezar por eles, pelo menos tenho o desejo de corresponder ao chamamento do Senhor. Pronto, o Sr. Padre Júlio, o Sr. Padre Constantino já referiu a alguma coisa, mas o Sr. Padre Júlio, quando começou, quando sentiu esta inspiração de começar esta comunidade do amor misericordioso do coração de Jesus, queria que desta comunidade fizem-se em parte leigos, pronto, que nós chamamos-nos colaboradores, casados, soldeiros, viúvos, mas que vivem esta espiritualidade do coração de Jesus, de reparação e amor ao coração de Jesus e também colaborassem nesta missão deste Instituto, desta comunidade, de anunciar o amor misericordioso do coração de Jesus. E então começou com um grupo de leigos colaboradores, depois surgiram também as consagradas, portanto, que fazem os votos, castidade, pobreza, obediência, como as irmãs, pronto, embora não tenham um hábito, são consagradas ao Senhor. E no desejo do Padre Júlio, desde o início, era que existissem também os sacerdotes do amor misericordioso do coração de Jesus. Pronto, o Padre Júlio não está a ver a concretização deste sonho, mas na verdade está-se a concretizar. Pronto, como o Padre Constantino referiu, mesmo no fim da sua vida, ele estava a oferecer, pronto, o seu sofrimento também pela vocação do Constantino, do Padre Constantino, e tinha muita esperança de que em Angola surgissem vocações. Pronto, ele, podemos dizer que morreu sonhando que a obra se desenvolvesse lá. E se Deus quiser, com a colaboração de todos vós, eu acho que a obra vai se desenvolver lá, e aqui também esperemos que sim. Pronto, este momento também queria, pronto, em nome das missionárias, agradecer a todos, todos estes amigos que estão aqui hoje reunidos, colaboradores, amigos, benfeitores, todos, cada um à sua maneira, tem contribuído e colaborado, e Deus vai escolhendo pessoas para levar as suas obras para a frente. Pronto, hoje realmente é um dia para agradecer a todos, se calhar teria que agradecer a cada um individualmente, agradecermos, porque de facto temos recebido muita ajuda de todos vocês. Pronto, portanto, muito obrigado. Só o Senhor vos recompensará abundantemente. Pronto, agradecemos também hoje especialmente a todos os sacerdotes, amigos que estão aqui, ao Senhor Diácono. Agradecemos também à Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, de uma forma particular ao Senhor Padre Jacinto Farias, que desde que o Senhor Padre Júlio faleceu, nos tem acompanhado neste percurso, portanto, não ficamos desamparados sem o Padre Júlio, mas a própria Congregação nos tem amparado, e de uma forma especial, o Senhor Padre Jacinto Farias, a quem agradecemos muito. Agora, ainda queria dizer que esta comunidade e o Padre Constantino precisam muito da colaboração de todos, e acho que todos podem colaborar nesta obra, nesta missão. De que forma? Em primeiro lugar, todos podem rezar. Portanto, pedimos a vossa oração. A oração é poderosa e é uma ajuda muito importante. Portanto, contamos com a oração de todos vocês. Depois, também, a colaboração na missão. Aqueles que sentem o desejo de fazer um pouco mais, de aprofundarem mais a sua vida espiritual, de caminharem, colaborarem mais na missão. Nós temos encontros de formação, aos segundos sábados, onde vai o Senhor Padre Jacinto. Uma formação para colaboradores e amigos que queiram caminhar e avançar um pouco mais. Portanto, também, isso é uma ajuda muito importante para esta obra. E depois, também, com a ajuda material, cada um dentro das suas possibilidades, naquilo que puder ajudar, é bem-vindo. Como digo, neste momento, para as coisas avançarem lá em Angola, é preciso muita coisa, mas pronto, com a ajuda de todos, e a providência de Deus não falta, mas pronto, contamos com todos vocês. E agora, antes de terminar, queremos recordar o Sr. Padre Júlio, que se entregou generosamente até ao fim ao Senhor, e procurou ser fiel às inspirações que recebeu do Espírito Santo. E, para o recordar, com a colaboração de muitos de vós, também, temos aqui algo para vos apresentar, que aqui a Clemência vai apresentar. Portanto, nós fizemos aqui uma coisa... Vou passar a palavra à Clemência. Fizemos um pequeno livro, não é assim uma coisa... Bom, depois vocês vêem. É uma coisa simples, mas a Clemência vai falar sobre ele. Uma saudação ao Reverendo Padre Constantino, pedindo ao Senhor que o ajude a ser um rosto da misericórdia de Cristo, e uma saudação também aos Reverentes Padres e Senhor Diácono, às missionárias, aos colaboradoras, e, passando agora a todos, uma saudação fraterna a toda a comunidade aqui reunida. E, agora, passo a apresentar o livro do Padre Júlio. Ele tem, por base, dados biográficos, testemunhos e pensamentos do Padre Júlio. Os testemunhos foram distribuídos por cada um dos capítulos e dão vida à biografia. São como o coração da biografia. Os pensamentos do Padre Júlio surgem também em cada um dos capítulos e são uma dádiva, um presente que o Padre Júlio nos deixou. Bem-haja a todos os que connosco quiseram e puderam colaborar, partilhando as suas memórias sobre o Padre Júlio. Peço desculpa por alguma falha que, eventualmente, puçais detetar. A divulgação deste livro permitir-nos-á continuar a concretizar o sonho do Padre Júlio, Angariando fundos para a construção das instalações dos missionários do amor misericordioso do coração de Jesus em Angola. Louvemos o Senhor que nos concedeu a graça de ter conhecido e ter como amigo o Padre Júlio. Renovo os nossos agradecimentos pedindo ao Senhor que, ao sair desta Igreja, sejamos como aqueles que nos rodeiam um reflexo do seu amor misericordioso, dando-o a si, sendo-o a si, seus missionários. Muito obrigada. Uma coisa. Eu só queria acrescentar uma coisa que escrevi no papel e que passei à frente, mas que é fundamental. Não está aqui presente, mas está aqui alguém que depois pode transmitir, que temos que agradecer muito ao Senhor Estebispo Dom Filomeno Vieira Dias que nos acolheu, pronto, acolheu o Padre Constantino e acolheu as missionárias de uma forma extraordinária lá em Angola, na sua diocese. E também o Padre Constantino tem conseguido também trabalhar bem com o apoio de uma comunidade de irmãs, que são as irmãs da Mamã Mochima, que tem apoiado também e tem colaborado de uma forma extraordinária com o Padre Constantino. Portanto, não estando aqui presentes, também agradecemos muito tudo o que eles têm feito e têm ajudado nesta obra de uma forma extraordinária. caro Padre Constantino, o Papa João Paulo II escreveu uma Exultação Apostólica sobre a vida religiosa e os institutos seculares. E a certa altura diz o seguinte, nós temos a missão de construir ou de escrever a história do futuro. A história do futuro. É interessante que a história diz respeito ao passado, às memórias do passado, mas o Papa João Paulo II diz-nos que nós somos convocados pela providência divina a recordar o passado, a memória dos que nos procederam na fé e nas nossas obras, projetar para o futuro. e o Papa João Paulo II diz esta frase, escrever o futuro, a história do futuro que Deus quer escrever connosco. Eu acho que esta frase é admirável e pode traduzir bem os meus votos e também o sentido desta nossa celebração, porque nós estamos aqui a recolher o passado, mas estamos a projetar o futuro. E é interessante que o futuro escreve-se com a nossa pequenez, com as nossas poucas, com a nossa pobreza, mas que nas mãos de Deus se transforma a sua riqueza, porque ele diz também, em São Paulo, diz-nos ele fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. A obra que está a começar é sinal disso. Já há um terreno, relativamente grande, mas depois o Padre Constantino começou, com o apoio das missionárias e dos colaboradores aqui, a construir aquilo que eu sugerei que uma casota, uma palhota, alguma coisa que pudesse, à semelhança do que acontece com aquele bairro enorme que circunda o espaço onde essa obra se encontra, como é que se chama? No? Ramiro. Ramiro. Começaram a construir uma casota, uma casinha, uma casota e diziam, uma palhota. Essa casa já está, já tem um primeiro andar, um resto de chão. Parece-me que já tem um primeiro andar e que vai ser construída progressivamente. As coisas grandes que a Deus pertencem começam de pequenas. De pequenas. Mas com a colaboração de todos podem-se tornar grandes. E é esta história do futuro que Deus quer escrever connosco. Realmente, eu devo dizer com muita alegria que vejo isso. A Lourdes dizia, a irmã Lourdes dizia, doze, tem doze, dois rapazes no próprio Deus, cinco em filosofia, cinco em teologia. Quantos destes chegaram ao fim? Aquilo que é generalizado dos próprios, diz a providência devia nos desejar. Mas foi com doze que o Senhor começou esta grande obra que é a Igreja. De que nós somos herdeiros. E nós devemos continuar a escrever esta história maravilhosa do futuro que Deus tem preparado para nós. Por isso é que eu acho que este momento é histórico neste sentido. Pequeno na sua realidade. Mas grande no seu significado. As missionárias vivem nesta espiritualidade serem profetas do amor misericordioso do coração do coração de Jesus. Mas quem efetiva esse amor misericordioso é o sacerdócio no Ministério do Perdão. Porque é aí que nós fazemos a experiência de indo até ao sacerdote com o peso da nossa própria existência. A uma palavra sacramental voltarmos como ressuscitados e leves, aliviados. Porque o Senhor disse quem anda subcarregado vem até mim porque o meu jugo suave e a minha carga é leve. É essa história que nós desejamos construir. No meio destas crises em que se vive hoje de muita natureza de, enfim, crises climáticas, crises do ambiente, crises políticas, terrorismo, insegurança, pandemia, Covid, etc., podemos sermos levados pelo peso desta atmosfera a perder a esperança, a deixar-nos ir abaixo. Mas esta é uma hora de graça porque é aquela em que nós vivemos. Ainda hoje não me lia dizer aqui à comunidade esta é a hora mais importante da nossa vida porque é a hora em que estamos a viver. O passado já passou entregá-me à sua misericórdia. O futuro não chegou ainda entregá-me à sua providência. E hoje esta hora porque para estarmos aqui o padre consternido deixou a Angola. O seu diálogo deixou com volta da sua família e da sua freguesia da sua terra natal. Estes sacerdotes viram de Angola ou de Moçambique não sei bem. O seu padre onde é que vem? De? A Monfortino emocionado. Aquele jovem parece-me que também é africano. Eu sou cidadão do mundo. Nós deixámos tudo para estar aqui. E este gesto simples deixámos tudo significa que estamos dispostos a deixar tudo para seguir o Senhor. Por isso é que tem muito sentido. Esta é a hora da graça. Por isso ânimo, Constantino. Logo que a pandemia permita as regras de segurança mínima estejam garantidas eu vou dar um polinho angola que estou inquieto de ver aqueles todos apóstolos e a obra que está aí a construir. Ele já prometeu que ia preparar um quarto só para mim. Quer dizer, um quarto sobre mim não. Um quarto onde eu pudesse estar bem. Eu confio, estou convencido que sim. Ele fará isso. Por isso, esta hora estou muito grato e penso que é uma ação de graças que aliás no sentido global do termo a irmã Lourdes já o disse. Ânimo, coragem, temos muito o que fazer. Colaboradores, animadores, etc. Cada um no seu lugar sermos mensageiros. O Padre Júlio, por aquilo que eu conheço, tinha a ideia de que os leigos iam aos ambientes e iam preparando as pessoas que desejavam entrar num processo de conversão para se encontrar com os sacerdotes. Bom, dá e trabalho aos padres. Dá e trabalho aos padres. Trazei as pessoas a eles. O outro ia a um casal médico, muito meio amigo e um concretamente médico que dizia-me a quem que eu também sou doente, fui a uma consulta médica, mas como eu sou padre fala-se de teologia também e espiritualidade mesmo na consulta. Ele dizia, pois, as pessoas deixaram de ir consultar os padres e vão desabafar o peso da sua existência com os médicos e os médicos não podem trazer nada porque eles não têm a medicina espiritual que é a doença que muitos padecem e que só o mistério da igreja também dos seus sacerdotes têm. Por isso, dai-me muito trabalho. Trabalhai, nos aventem que estais e conduzi essa gente, essas pessoas que estão atribuladas com o peso da vida àquele que pode aliviá-lo, que é o Senhor. O coração de Jesus é esse mistério vindo a mim e vós que andais sobrecarregados e oprimidos que eu vos aliviarei. E esse alívio do peso da própria existência só a graça de Deus é que nos pode dar e esta é a essência do Ministério Sacerdotal. Por isso, dai-me trabalho aos sacerdotes. Neste sentido, se sente coloradores das missionárias e dos missionários para que todos nós, cada qual no seu lugar, possa colaborar a escrever esta história do futuro que o Senhor quer preparar para nós. Bem-haja, muitos parabéns, Senhor Padre. No olhar do ancião abandonado No rosto do pequeno e oprimido Na fome do operário sem emprego Eu te vejo, meu Senhor, tão excluído É o Senhor que chama Também me ama Ele me convida A doar a própria vida É o Senhor que chama Também me ama Ele me convida A doar A doar A própria vida Na mulher que gerou e é condenada No doente que padece sem amor Na angústia e na miséria deste povo Nele vejo o teu rosto a meu Senhor É o Senhor que chama É o Senhor que chama Também me ama Ele me convida A doar a própria vida É o Senhor que chama É o Senhor que chama Também me ama Ele me convida A doar A doar A doar a própria vida Aceito caminhar sempre ao teu lado Me convidas a tomar uma atitude É nobre a missão que me confias Anunciar a tua vida em plenitude É o Senhor que chama É o Senhor que chama Também me ama Ele me convida A doar A doar a própria vida É o Senhor que chama É o Senhor que chama Também me ama Ele me convida A doar a doar a própria vida Amém 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 Obrigado.